As equipes da Politriz e do Frigorífico Real fizeram um jogo disputado. Se faltava técnica em alguns momentos, sobrava disposição em outros. O futebol ainda é meio pesado ainda, mas é assim mesmo, a gente vai melhorar o time, o futebol no segundo tempo vai melhorar isso aí. A partida está transcorrendo tranquilamente, nosso time estava um pouco nervoso agora no primeiro tempo, o que atrapalhou a nossa equipe que começou a brigar entre si, mas nós já acertamos ali agora, vamos voltar para o segundo tempo, fazer um bom papel. As duas equipes chegaram a balançar as redes. Primeiro, o time verde do Frigorífico Real. Depois, os azuis da Politriz. Mas os lances foram anulados por impedimentos. Eis que um chute, no finalzinho do jogo, decidiu a partida. E o jogo parecia que ia terminar 0x0, mas no finalzinho, aquele jogador ali decidiu a partida. Precisou até da ajuda dos amigos aí para dar uma alongada, o bicho pegou? Ô, o jogo pegado, o time deles é muito bom, o nosso time sobressaiu em cima deles. Parabéns. Parabenizar pela sua organização, a arbitragem, a presença de vocês esse ano, que é muito importante para divulgar o campeonato, para divulgar que as empresas de Uberlândia fazem alguma coisa pelos seus funcionários, pelo lazer dos seus funcionários. E eu queria parabenizar mesmo as empresas, o SESI em especial, a Vitoriosa, por esse empenho e por esse campeonato. No final, os vencedores agradeceram em forma de oração. O bom nosso cada dia, Senhor, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que lhes pedimos. E nós deixem cair tentação, nós livrosos do mal. Amém. Obrigado, Senhor! Obrigado, Senhor! Obrigado, Senhor! Obrigado, Senhor! Obrigado, Senhor! Obrigado, Senhor! É! Obrigado! Ale!